Olá pessoal, tudo bem? Eu estava com saudade de estar aqui reunido com grandes amigos, com um setor vibrante através da Live 50 CIOs. Quero dar as boas-vindas a todos vocês e principalmente trazer um tema que está em evidência. Falar de retomada, falar de pessoas e principalmente dos benefícios que o modo híbrido trará nas nossas vidas. Este é o tema de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e olha que mosaico bacana que nós vamos montar agora aqui na nossa Live 50 CIOs. Queria dar as boas-vindas aos nossos grandes convidados. Estávamos aqui antes produzindo algumas ideias e tenho certeza que cada um de vocês vai curtir muito tudo aquilo que nós vamos trazer nesse grande debate. Pessoal, retomada. É isso que nós trazemos agora nesse momento para uma discussão, para uma reflexão. Nenhuma receita final. Estamos apenas numa jornada inicial para um grande modelo de trabalho híbrido. Por que não falar também do ensino híbrido? Esta noite está recheada de muitas experiências. Queria começar aqui então introduzindo os nossos convidados, mas vou diretamente para o meu grande amigo Reinaldo Sima. Reinaldo, seja mais do que bem-vindo. Obrigado por estar aqui. MRV sempre contribuindo com ideias, vivências e principalmente o modo simples que a gente tem que encarar essa relação. Reinaldo, muito obrigado, muito boa noite. Boa noite, Renato. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui. É um prazer discutir com pessoas tão legais aí. Vai ser bacana. Muito legal. Reinaldo, eu vou ficar com você aqui já antes de passar para os nossos convidados. Reinaldo, a gente tem falado muito sobre essa nova perspectiva, que é o trabalho híbrido. Nós temos visto em algumas organizações um olhar de oportunidade. Oportunidade tanto para a empresa, para a marca, para pessoas, para a retenção, ou seja, para o equilíbrio entre o trabalho e a nossa vida pessoal que foi tão colocada em prova nesse momento da pandemia. Reinaldo, como que vocês têm se organizado, como que tem sido na MRV esse trabalho já se iniciando muito mais híbrido do que era antes, né, Reinaldo? Com certeza, Renato. Acho que nós tivemos aí, nesse período, uma grande prova de conceito, né, a humanidade toda teve que se reinventar, né, uma prova de conceito. Nós, que somos a tecnologia aqui, a gente faz muito isso, né, protótipo, prova de conceito. Só que essa não foi planejada, essa não deu para a gente ter lá o teste integrado, validação, para colocar em produção, né, a gente teve que colocar em produção, tivemos que divulgar em produção, né, que a gente já tem e não gosta muito. Mas eu acho que foi um aprendizado, né, eu acho que sempre tem formas e formas de olhar para isso, né, tem uma forma mais pessimista, né, que realmente foi doloroso e foi, né, principalmente do ponto de vista de vidas, né, de relacionamentos, né, mas tem também um lado positivo dessa história toda, que, como você bem mencionou, a gente aprendeu a lidar e criou aí um salto que, talvez, em situações normais, levasse um década, né, nós estamos saindo desse período de dois anos aí com uma evolução nunca vista. Eu vejo aqui em casa a minha filha com 13 anos, ela está com uma destreza digital que eu, francamente, precisei de 20, 20 e poucos anos para ter, de hora que eu trabalho com tecnologia há muitos anos, né. E isso tem um reflexo muito positivo na forma de trabalhar, né, quando a gente entrou na pandemia, a gente já tinha essa experiência digital, né, nós já estávamos usando o Zoom, já começávamos a usar o Teams, mas era num outro, num outro patamar para uma outra finalidade, né, com o lockdown, com a necessidade de tirar, e nós chegamos a ter aí um período em que a gente tinha praticamente 100% das pessoas home office, né, nós precisamos reinventar esse modo desoperante, né, como engajar essas pessoas, como manter a produtividade, como manter os indicadores de negócio, né, muita gente atendendo o cliente, né, o cliente também de maneira lockdown, nessa época a gente, a gente tinha que vender, nós vendemos em torno aí de 5 mil unidades a mês, né, nós substituímos a visita física pela visita virtual, né, a assinatura física pela assinatura virtual, esse conjunto de quebra de paradigmas, né, serviu para a gente chegar agora, nesse momento que nós estamos de retomada, né, que o novo normal já está ficando mais claro, é, preparados do ponto de vista tecnológico, preparados do ponto de vista de pessoas, mas ainda com muitas questões a serem resolvidas, né, as pessoas se acostumaram a trabalhar home office, né, as pessoas, de certa maneira, estão reaprendendo, né, eu acho que é quase como a fisioterapia, né, que você precisa reaprender a fazer o que você fazia antes, mas eu ainda acredito muito que o ser humano é um animal social, né, usando o termo animal aí no bom sentido, né, eu acredito muito que o que vem daqui, né, vai ser algo bem positivo, né, onde a gente vai conciliar esses dois mundos, né, a gente vai ter casos onde eu vou aproveitar bastante o fato do digital para fazer reuniões rápidas, achar as pessoas rápidas, né, eu estava olhando aqui alguns dados, né, em junho a gente teve 36 mil reuniões online aqui na MRB, esse ano já foram 204 mil, né, são volumes muito relevantes, né, a gente teve, para vocês terem uma ideia, e acho que isso é um negócio legal ser dito, né, nós tivemos 1.200 chats em grupo, 670 mil chats privados, né, 31 mil ligações, o que que isso está mostrando para a gente? Que o modo tradicional, aquele modo de pegar o telefone, o ramal vai desaparecer, né, nós não vamos mais ter um ramal nas nossas mesas, né, nós vamos ter um, nós vamos ser nós, né, porque o ramal era impessoal, né, agora a gente tem um nome, né, eu vejo isso muito positivo, eu acho que vamos ter uma dificuldade natural para atrair essas pessoas de volta, e aí eu acho que a grande discussão que está na mesa hoje, né, como é que a gente faz para trazer de volta, né, tem muita gente falando, não vou definir política, eu acho que é muito, como é que eu demonstro para essas pessoas que tem que ser híbrido, né, que só home office não vai funcionar, assim como só presencial também não vai funcionar. Enfim, acho que é um pouco disso, é, 51 anos aí de estrada, ainda não tinha passado por uma crise dessa ali, muitas outras aí que aconteceram, né, Segunda Guerra, enfim, estão vivendo a história, gente, eu acho que as grandes crises demonstram que trazem, eu acho que eu falei isso em uma das lágrimas aí antes, né, trazem períodos de grandes inovações e de grandes evoluções, acho que é o que a gente pode esperar aí para os próximos anos. Bem lembrado, viu, Reinaldo, muito legal, que vivência. Reinaldo, só para a gente tentar fechar, e nesse processo híbrido, aí na MRV, vocês têm preparado alguma coisa diferente para o escritório, para esse novo modelo? Ou seja, algumas companhias têm compartilhado um pouquinho, nossa, o escritório tem ficado um pouco mais barulhento, eu tenho visto muitas chamadas de vídeo no escritório, um pouquinho da experiência de vocês, vocês já conseguiram captar isso também? Alguma mudança que possivelmente será necessária para que esse diálogo entre escritório e home office melhore ainda mais, Reinaldo? Vocês já conseguiram captar alguma coisa nesse sentido? Já, bastante coisa já mudou, viu? Você trouxe um ponto aí, realmente, que a interferência entre as diversas reuniões, né, porque as pessoas vão estar ali conversando no mesmo local. A gente já tinha feito uma mudança de layout antes, em função do ágio, né, e nós aproveitamos essa mudança para criar cada vez mais espaço onde você consegue fazer isso de maneira a não atrapalhar tanto as demais pessoas. É um desafio, tá? É um desafio porque o nosso ouvido está começando a trabalhar numa zona de ruído mais alta, né, nós estamos falando mais alto, todas as pessoas ao nosso redor estão falando mais alto, né, mas as ferramentas aí estão desenvolvendo tecnologias, os filtros de ruído também estão funcionando bem, eu acho que aí quem ainda não usa, eu recomendo, né, ir lá no Teams, lá no Teams tem, no Zoom tem, e colocar esses filtros, né, para conseguir trabalhar. não só no escritório, né, em casa também, tem o filho, o cachorro, o papagaio, né, então, a gente já teve, por exemplo, discussões de ter equipamentos, hoje não faz mais sentido ter desktop, notebook, eu falei do ramal, né, o ramal substituindo o Teams, a gente vai ter que pensar aí em novos, estamos pensando em novos equipamentos de trabalho que sejam mais adequados, né, o próprio fone de ouvido, né, quanto melhor ele for, quanto mais anatômico ele for, mais fácil vai ser para a pessoa lidar com ele, eu hoje, por exemplo, com a questão do fone sem fio, eu consigo transitar, eu consigo sair de uma reunião e me conectar em uma sala que está tendo uma reunião física, né, essa junção vai ser muito bacana. É claro que nós estamos aprendendo, Renato, se eu falar para você que a gente já pensou em tudo, não, né, e acho que cada vez mais vocês aí como hubs de inovação nesse campo, a gente chegou a discutir um pouco já, né, sobre criar um ambiente virtual, né, para ser um, a gente fala muito em digital twin, né, um digital twin do ambiente de trabalho, né, eu acho que tem muito ainda para a gente descobrir e tem muito para as empresas que trabalham com isso também explorar. Muito legal, Reinaldo, olha, a discussão que daria aqui uma noite toda para a gente ficar trazendo realmente ideias, mas, Reinaldo, você sabe que... Estou me controlando aqui, cara, porque o tempo é curto e tem um monte de gente legal aí para falar, mas com certeza esse assunto é bem bacana. É, não, dá, mas assim, tem muita coisa e a gente saiu de uma sala de espera aquecidíssima, né, o Jânio nos dando uma aula, o Christian também, o Joaldo, mas você me fez lembrar, Reinaldo, que quando eu montei a NetGlobe no ano de 2000, ou seja, há 20 e poucos anos atrás, a tecnologia de videoconferência era, assim, eu tinha que explicar como funcionava. E ver tudo o que aconteceu nesses últimos anos e ver o impacto que trouxe nas nossas vidas, a simplificação, é muito legal. Mas eu estou parecendo, Reinaldo, e aos meus convidados, parecendo aqueles meninos que parece que se reencontrou, né, de novo, né, num, assim, num propósito, numa vontade de levar realmente essas comunicações de forma natural, simples, democrática, e que a gente possa trazer isso em prol da nossa vida, tanto do trabalho quanto a pessoal. Muito legal. Reinaldo, obrigado a você e por toda essa vivência e, principalmente, a colheita que a MRV já está tendo por estar realmente madura nesse quesito de utilização de ferramentas de comunicação por vídeo. Muito bacana. Olha, quero voltar, então, aqui para esse nosso grande mosaico e chamar agora os nossos especialistas do setor de ensino. Jânio, eu queria passar a bola para você, você e o Joaldo, e o Christian vai nos dar a honra de fechar com esse tema, mas agora a gente sai um pouquinho do âmbito do escritório e vamos um pouquinho mais para o âmbito do ensino, da sala de aula, e nada melhor do que ter os nossos especialistas falando um pouquinho disso. Vou começar aqui pela ordem, o Jânio e o Joaldo me ajudam a fechar o tema. Jânio, com você. Renato, eu acho que o que o Reinaldo estava dizendo aqui, ele se aplica um pouco para tudo. Nós passamos aí nos últimos 18 meses por um período de mudança comportamental e cultural em poucos momentos da história aconteceram. E essa mudança comportamental e cultural, ela vem acompanhada por uma mudança do modelo de tecnologia a ser usado, que é impressionante. Se isso tivesse acontecido há 20 anos atrás, o estrago teria sido maior do ponto de vista de perda de vidas humanas e para a economia teria sido uma catástrofe. Foi muito ruim, é fato, mas não foi muito pior por conta da tecnologia. Eu acho que a convergência das mídias, a internet, quando a gente olha para um equipamentozinho desse aqui, que aparece aí na tela, por conta do fundo, para um celular, você vê que tem muito mais tecnologia embarcada no celular hoje do que tinha de tecnologia disponível na década de 60, 70, no século passado, quando o homem foi para a Lua. Isso mudou significativamente o que está acontecendo agora para melhor. E mudou a vida das pessoas. Então, eu estava falando um pouco mais cedo, quando estava conversando nas prévias, que nós fizemos uma mudança significativa no modelo de ensino em pouco mais de cinco dias. Lá no dia 10 de março, decidimos parar as aulas, preocupados com o que estava acontecendo com a discussão de vacina, de isolamento, em cinco dias úteis. Eu acho que isso foi numa quinta-feira, na outra quarta, se eu não tenho enganado, nós já estávamos com todos os nossos alunos e professores numa sala de aula como essa que nós estamos agora. Uma mudança significativa e talvez a maior mudança do ponto de vista do modelo educacional que aconteceu em toda a história. Estava dizendo um pouco mais cedo que o ensino superior, a gente está falando que é onde nós trabalhamos, nasceu com a Universidade de Bolonha no século XIII, quando um grupo de alunos se reuniu, queria aprender, contratou um professor, depois mais um, depois os professores viram que isso era bom, se reuniram e começaram a dar aula para um grupo de alunos e a sala de aula era a mesma, um professor falando para muitos alunos. Evoluiu a tecnologia, permitiu uma mudança, o estudo do modelo cognitivo de aprendizagem acontece desde a década 60 do século passado, não tinha tecnologia, não tinha hardware e software que possibilitasse uma mudança significativa e ainda se encontrava uma resistência muito grande do ponto de vista de pais e alunos e principalmente do mercado de trabalho com o potencial de aprendizado dos alunos nesse modelo um pouco diferente, um modelo remoto, um modelo digital, um modelo síncrono e assíncrono, em que há interação entre o professor e aluno, como está tendo a gente aqui agora e isso veio avançando, a legislação ainda não permitia muita mudança, como não permite, houve uma alteração de legislação para adequar a esse período. Então, no grupo C educacional colocamos 130 mil alunos na época e uma semana para estudar. Por incrível que pareça, tinha mais alunos assistindo a aula do que tinha no modelo presencial, porque a aula ficava disponível, gravada e o aluno podia assistir em outro momento e se ele, por alguma razão, porque o ônibus atrasasse, o carro quebrasse, o pneu furasse, ele perdia a aula em definitivo. Esses benefícios começaram a acontecer. Nós colocamos, o João Dutair era uma pessoa que defendia o home office e eu ainda era um pouco contra isso lá no começo, mas nós colocamos 90% da nossa força de trabalho, todo mundo que poderia fazer home office e home office em pouco mais de 15 dias. A gente está falando aí de nós temos 12 mil funcionários, pelo menos 10 mil pessoas foram para a home office, incluindo professores e todo o resto. Isso mudou completamente. O modelo da educação, ela mudou, ele se adapta à necessidade, aos novos tempos, com cursos mais curtos, atendem a necessidade. O futuro da educação está definido. Ele nunca mais vai ser 100% presencial, eu não estou nem entrando no modelo digital, ninguém acredita mais que um aluno vai estar 100% em sala de aula, ele vai estar na sala de aula para fazer as aulas práticas, as necessárias para um curso como medicina, como enfermagem, como engenharia, para ir lá fazer as aulas práticas, mas todo o resto ele pode ou não assistir de forma presencial se ele quiser. A gente está fazendo aqui um modelo um pouco diferente, nós estamos instalando equipamentos em todas as salas de aula, o aluno vai assistir a aula de onde ele quiser, desde que a legislação permita isso, tem um mínimo que ele tem, o máximo que ele pode faltar, mas ele vai estar assistindo a aula ou da casa dele, ou do trabalho, ou da sala de aula, porque ela vai estar disponível para ele em tempo real. O que estamos fazendo aqui, todas as aulas serão transmitidas, gravadas, ele pode assistir em outro momento, o que vai dar uma flexibilidade como jamais existiu, tanto do ponto de vista de possibilidade do aprendizado, porque ele pode ver a aula, rever o nível de anotação que tinha, vai ser diferente, quanto do ponto de vista de escolha, a gente criou um termo aqui que se chama massificação customizada da educação. O aluno, ele vai poder, no futuro, definir que tipo de disciplina ele vai estudar. Lá na MRV, o curso de engenharia precisa ter uma disciplina específica para determinada área, porque assim, a AMV, a AMV, que é os engenheiros, o aluno vai poder incluir aquela disciplina sem a necessidade de estar lá numa turma de 50 alunos para viabilizar a turma, porque o conteúdo vai estar disponível, ele vai poder escolher, hoje a legislação já permite 40% completamente digital, os outros 60% presencial, ele vai poder escolher esse 40% do curso dele, da forma que ele quer, adequado à necessidade da empresa, ou à necessidade pessoal dele, isso vale para tudo. Do ponto de vista do home office, do trabalho virtual, isso mudou completamente, dá mais qualidade de vida para as pessoas, aumenta a produtividade, a gente acredita também que o modelo híbrido vai ser o modelo que vai ser no futuro, até para o home office. Hoje, e o João vai falar um pouquinho mais disso aí, nós temos funcionários trabalhando no Brasil todo, atendendo todas as nossas unidades que são no Brasil todo. Não é isso, João? É isso. Falar depois do presidente é dureza, né? É uma responsa, hein? A responsa, Renato, me colocou numa... Mas, bom, o Jânio colocou muito bem toda essa vida nova que aconteceu, toda essa tecnologia que foi implementada. O importante, não foi só colocar os nossos alunos lá na pandemia em sistema de ensino remoto, mas foi entregar o mesmo engajamento e a mesma sensação de pertencimento que a gente costuma dizer que ele tinha no presencial. e a tecnologia nos ajudou muito. Estávamos preparados, graças a Deus, e ao planejamento estratégico da companhia, fizemos uma transformação digital que iniciou lá em 2017. Isso veio nos preparando para tudo o que aconteceu. Muito importante o Jânio frisar e aí ter, de novo, um CEO que entende de tecnologia nos ajuda muito, hein, Rinaldo? Imagina, é mais fácil defender os projetos, é mais fácil entregar e ter aderência nesse projeto. Eu tenho conversado muito que esse momento, eu já nem chamo mais desse novo, dessa atualidade, a aderência dos projetos, a entrega de tecnologia tem sido, eu diria, que com uma maior agilidade e facilidade também, afinal, nós estávamos acostumados a entregar muitos projetos, alguns iriam, iam para a gaveta porque não tinha aderência. Hoje, a maioria dos projetos de transformação digital, a maioria dos projetos que são voltados a entregar uma eficiência nesse momento de pandemia, pré-pandemia e pós-pandemia, tem sido uma constante. Quanto à retomada, Renato, falando um pouquinho aí do que está acontecendo, hoje, dos 12 mil colaboradores, nós temos dezenas ou centenas deles que já foram contratados aí no meio da pandemia, eu tenho um desenvolvedor trabalhando em Curitiba, São Paulo, Campinas, no Nordeste, no Norte, espalhado em todos os locais, então, isso nos deu uma facilidade na contratação, nos deu uma velocidade na contratação, além de você buscar profissionais capacitados em certas áreas que nós aqui no Nordeste ou em outras das unidades que nós temos, nós não tínhamos esse profissional. O home office, como o Jânio bem colocou, continuará, talvez, numa hipótese mais híbrida, nós tivemos aí 100% de home office para 90% dos colaboradores da companhia, é algo que a companhia, eu digo que a sede educacional hoje é uma empresa completamente diferente da sede educacional de 2019, eu acredito que a grande maioria das companhias se tornaram diferentes, se adaptaram rapidamente, ou se adaptava ou morria, é aquela forma, ou você se adapta ou a degola acontece, então nós se adaptamos, nós implementamos o home office, nós aumentamos, como o Jânio bem colocou, a produção aumentou em mais de 15%, nós conseguimos medir 100% do que acontece dentro da sede educacional, nós temos volumetria de indicadores, de processo, de tudo que você imaginar dentro do nosso centro de serviço, então o ganho, não só em clima, foi sensacional e a gente mede isso diariamente, então a ideia é sim, continuar com o home office, continuar com o híbrido, continuar com o ensino híbrido, já que nós defendemos que o ensino 100% presencial não mais irá existir, e aí com tecnologias novamente, implementando aí mais de 2 mil salas de aulas, com tecnologia que vai dar a possibilidade do nosso cliente, do nosso aluno, fazer a escolha se ele quer assistir uma aula neste formato, com o professor dando aula ao vivo, em sala de aula, ou se ele quer se dirigir e assistir a aula presencialmente, então a tecnologia hoje nos dá liberdade, desde que a regulação se permita, de entregar esse ensino híbrido a todos os nossos alunos. Tá aí. Renato, se você me permitir mais... Por favor, Jânio. Só terminando rapidamente, do ponto de vista do nosso produto especificamente, algumas coisas interessantes aconteceram e a tecnologia nesse período de isolamento permitem isso. Hoje, nós desenvolvemos um projeto pedagógico chamado BICWA, que se apropriou aí de um termo de um professor de Harvard com eu há algum tempo, que ele diz que tudo acontece ao mesmo momento em todos os lugares, a gente diz que a educação tem que ser onipresente, ela tem que estar disponível para todos, em todos os lugares e ao mesmo tempo. imagina o ganho que se tem em termos de possibilidade de aprendizado quando você usa a tecnologia para isso. Um dos exemplos dentro desse projeto do BICWA que nós temos é a possibilidade de que os alunos das nossas instituições em qualquer lugar do Brasil possam ter aula com os melhores profissionais de qualquer lugar do mundo. Um exemplo claro, nós temos um curso de medicina numa cidade chamada Cacoal, em Rondônia. Esse aluno de medicina tinha todas as dificuldades de encontrar professores como Estado doutorado dentre os melhores do Brasil para ensinar em Cacoal, ele não ia. Ele tinha acesso a um professor desse, ocasionalmente, uma palestra ou um seminário. Hoje, no modelo remoto, nós temos aqui em Recife um dos maiores especialistas em transplantes transplantes de fígado no Brasil que já fez de 1.500 transplantes de fígado e ele é professor dessa turma lá de Cacoal. Veja o nível de ganho em termos de aprendizado, de contato, de relacionamento. Ele consegue relacionar com turmas de estudantes de medicina em qualquer lugar do Brasil. Nós temos convênio com diversas instituições no exterior e no passado o nosso aluno tinha que ir para lá estudar ou um professor vir dar uma aula aqui. Hoje, nós temos professores de universidades dos Estados Unidos e da Europa dando aula para o nosso aluno aqui regularmente. Toda segunda, toda terça, toda quarta, na hora da aula do professor e do aluno está lá um professor americano com um aluno brasileiro. A gente, claro, teve que fazer uma opção em que a língua não fosse barreira, então tem que ser professores que falem português para atender os alunos. Não tem alunos que falam inglês para atender isso, mas é uma quebra de paradigma incrível. Nós podemos, por exemplo, fazer um convênio com a MRB e ter professores da MRB ensinando para os nossos alunos de engenharia para ter o perfil do profissional formado que a MRB quer. No passado, isso não era possível. Então, hoje, nós podemos pegar um profissional da MRB de qualquer lugar do Brasil onde eles atuem para ele dar aula para nossos alunos em qualquer lugar do Brasil, como nós fizemos com a IBM e com a Google, por exemplo, nos convênios que já criamos para desenvolver turmas específicas ou com a Accenture e a primeira turma que nós fizemos com a Accenture que foi formada semana passada, o Joaldo fez a entrega dos prêmios para os primeiros. De 60 alunos dessa primeira turma, 35 foram contratados pela Accenture, pela Avanade e foram formados exatamente com o perfil de desenvolvimento que eles gostariam. E isso foi um ganho específico, expressivo, feito a partir desse momento de mudança de modelo educacional e que se permite agora acontecer a todo mundo. Então, isso vai acontecer no futuro. Ganham as empresas, ganham os alunos, ganham as instituições que, de fato, aproximam a academia do mercado de trabalho que, no passado, não era possível fazer. Ganhos que foram tão grandes que não deixarão de acontecer mais. E essa mudança de modelo, de cultura, ela ficou de agora em diante. Quando nós falamos retomada, retomada não é para voltar ao passado. A retomada é para integrar o passado com o presente e fazer um futuro que vai ser muito melhor do que era antes. Tá aí. Jânio, super, a sua parada foi super estratégica. E só mais uma coisa, essa mudança que nós estamos fazendo, isso eu preciso dizer que a NetGlobe, a Hybrid, que é uma empresa que a NetGlobe fundou, está nos ajudando nesse processo, desenvolvendo equipamentos para atender à necessidade desse novo modelo educacional que está sendo criado com transmissão de aulas ao vivo e que possam acontecer em tempo real para todos os alunos. Renato, você faz parte dessa história agora. Pô, Jânio, obrigado. Olha, propósito, quando o propósito é levar a tecnologia para destravar ou principalmente para tornar viável o acesso a uma educação anywhere e com qualidade, isso é um propósito muito bacana, obrigado. Viu, Jânio, João Aldo? Christian, vou diretamente com você porque quando a gente fala de gente, né, reter gente no mercado hoje em dia extremamente competitivo, né, Christian? A gente estava conversando muito sobre isso e tem havido formas diferentes, criativas, legais para que a gente possa acessar profissionais. O João Aldo acabou de dizer Curitiba, Recife, Campinas, não tem fronteiras para a gente ter bons profissionais no time, né, Christian? É, de fato, boa noite a todos, né, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Não vou falar que eles disseram tudo, mas praticamente tudo, né, tem uma síntese fantástica em relação a que o Reinaldo, né, a Jane e o João colocaram. Tecnologia, de fato, está materializando, né, quase que de repente, né, a gente sabe que não é de repente, que foi uma transformação, ela não estava plenamente sendo utilizada, mas a gente colocou muitas coisas à prova, né, o modelo de nuvem, né, a gente só faz isso daqui porque é escalável em algum lugar, né, tem uma infraestrutura rodando, de telecom, de tudo, permitindo uma qualidade como essa aqui. Então, quando a gente vê números tão expressivos, né, como o que o Reinaldo trouxe de número de reuniões, eu estou até curioso, tá, porque eu não vi os números na sequoia, mas a gente faz reuniões para tudo e conversa, não só reunião, né, conversa para tudo, abrindo vídeo e se falando, é uma nova forma de se comunicar, né, virou realmente o padrão. Isso viabiliza uma comunicação direta, que a gente aprende também, há novos métodos de gestão, para que as pessoas sejam felizes hiperprodutivas onde quer que elas estejam. E acho que mais do que a pessoa estar e ser de algum lugar, né, ao ser contratada, ela pode trabalhar a cada semana onde ela quiser, né, se ela quiser passar uma semana na casa dos pais e curtir, vivenciar um pouco da rotina dos pais, por exemplo, ela pode, mesmo assim, continuar trabalhando, isso não é um pecilho, né, naturalmente tem um amadurecimento importante de cada profissional para fazer isso com responsabilidade, né, para ter um foco em entrega e menos em carga horária e das organizações também entenderem tudo isso, mas hoje é algo inevitável, eu trago alguns, assim, exemplos, né, hoje para algumas categorias, assim, de profissionais de tecnologia, se eu não oferecer um trabalho 100% remoto, eu não atraio o perfil, né, simplesmente não atraio, né, no começo isso foi um choque porque a gente achava que o híbrido seria suficiente, mas o híbrido uma vez por semana no escritório já não é mais aceito em algumas, em algumas categorias, e aí você é forçado a repensar todo um mecanismo de engajamento de longo prazo das pessoas com a cultura da sua empresa, né, de pertencimento, né, que foi colocado aqui, é, para que você se fortaleça, porque tem um lado que, é, a gente só está conseguindo de fato extrair o máximo por conta também dessa dispersão de onde as pessoas estão, que é a diversidade, né, se não, por exemplo, né, Sequoia, no, 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 ela é bem centrada no estado de São Paulo, mas opera em todos os estados do país, agora eu contrato gente em todos os estados do país, então isso representa culturalmente o jeito de pensar, de construir produto, de fazer o, 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 a interface, né, o UX de qualquer coisa, é, com uma linguagem que atenda absolutamente todo mundo no país, e a gente não tinha isso, acaba tendo um viés, muitas vezes, inconsciente, por trazer os valores do estado que você está, da cidade que você está, daquele time, e quando você expande essas fronteiras e as pessoas vêm de absolutamente qualquer lugar, você fica realmente uma empresa plural, e a gente está vivendo nisso, Renato, não somente em TI, tá, é, isso acabou se espalhando dentro da nossa empresa para todas as áreas, né, então o RH, muito presente também dessa maneira, é, jurídico, áreas financeiras, atendimento a cliente, é, você precisa da pessoa engajada, da pessoa com a motivação certa, com os valores que são, é, que comungam, né, com os da sua empresa, é, e aí a gente é viabilizador com tecnologia, e aí eu fico pensando também, né, é, eu não sei se foi o, o, o Jânio ou o Joao falou sobre Ramal, né, é, acho que um dos dois, me parece, a gente acabou de mudar de escritório, é, para o back office, né, para preparar esse, esse retorno gradual, e sim, ainda o escritório vai ser importante, de uma configuração diferente, mas ele vai ser muito importante, e, putz, a gente não pôs um aparelho telefônico, nenhum aparelho telefônico, acho que tem aquele interfone do, do prédio, efetivamente, para ter autorização lá, de entrada, de credenciamento, ainda por algum motivo, é, mas não tem um aparelho telefônico, né, porque a gente se comunica hoje por WhatsApp, né, ligação de WhatsApp, e isso aqui que a gente está fazendo, em todos os lugares, então, ficou obsoleto, muito rápido, se você pensar, muito rápido, aqueles aparelhos caros, convenhamos, né, super tecnológicos, mas continuavam sendo aparelhos telefônicos, cabeamento, e etc, você não precisa mais fazer isso, do outro lado, o nível da internet que você tem que ter dentro do teu escritório é outro, né, porque todo mundo, qualquer oscilaçãozinha que você tem no vídeo, na internet, o vídeo, né, sente, então, você eleva a sua infraestrutura de escritório para Wi-Fi, e para banda, disponibilidade, num nível que antes não era tão necessário, então, eu acho que essa transformação é muito interessante, logo mais a gente vai ter, espero, né, 5G no país, e isso vai levar essa experiência de ensino, né, de onipresença, na qualidade, efetivamente, e democratização, acho que num nível que a gente ainda não consegue pensar, mas que o que a gente está vivendo hoje é uma grande escola, a gente vai sair muito forte, no uso rápido, sem barreira, das novas, das novas, ondas aí, de inovação tecnológica, né, não vai parar aqui, né, os celulares, o tudo, né, a gente falou do computador, do desktop, que está praticamente morrendo, e o celular ocupando um espaço também, né, hoje, você está numa reunião com o fone Bluetooth, saindo do carro, e você já está na reunião, e daí você entrou na sala e está numa outra ou na mesma reunião, então, isso é quase impensável a pouquíssimo tempo, né, e isso acontece para todas as gerações, que é um negócio também, também fantástico, né, Renato? Muito legal, Cristian, você está trazendo riquezas de detalhes da forma que nós estamos observando essa mudança, né, algumas empresas já estão um pouco mais adiantadas na questão do trabalho híbrido, e isso que o Cristian comentou, né, o escritório, as pessoas se readaptando a tudo isso. Olha, eu queria nesse momento aqui, junto com os meus amigos, dar um grande abraço a dois amigos aqui, em especial, o Leandro Roldão, que fez aniversário essa semana, está aqui, é um grande CIO que está conosco também, e o Luiz Mata, que deu um boa noite a todos os nossos convidados também. Gente, estou adorando esse grande bate-papo, temos perguntas interessantes aí para o Jânio, para o Joaldo, para o Reinaldo e para o Cristian também, mas nós estamos inovando, este é um momento de inovação, como o Reinaldo disse, um hub de inovação aqui do time NetGlobe Hybrid, e a gente quer fazer agora um momento, uma parada, é um momento divertido, a gente quis trazer para esses nossos encontros, não só papos, extremamente dedicados a uma vivência, e aquilo que a gente está vendo nas nossas organizações, nos nossos times, mas trazer de uma forma lúdica, também um pouco disso tudo que nós estamos passando, e hoje o tema é sobre o retorno ao escritório, rolou nas redes sociais, não sei se vocês viram, alguns vídeos brincando, principalmente as pessoas que ficaram muito tempo sem voltar para o escritório, com hábitos diferentes, muito mais de casa do que do escritório, então, este é o nosso momento, fique ligado, vamos lá para o nosso quadro, bem legal, é o momento aqui que a gente está usando tecnologia para isso, é o momento, fique ligado, olha, então, esse vídeo que nós vamos ver agora, mostra um pouco o como nós estamos, precisando, estar mais ativo nessa questão do trabalho híbrido, como que vai ser esses dois lados aí, solta o vídeo, vamos nos divertir um pouquinho, vamos assistir isso daí, vamos lá. Você ouve? O que? Sim. Eu não posso te ouvir, mano. Não, calma aí, para aí, para o vídeo. Quem não teve momentos como esse, né, que manteve o microfone fechado, talvez tenha sido uma das palavras mais ditas, né, durante esse momento todo, oh, desculpa, o seu microfone está fechado, e simbolizando agora com a volta do escritório, não dá para errar nisso, nós estamos presencialmente, solta aí, Bosco, vamos ver. Você está bem? Eu estou aqui. Eu ainda não posso te ouvir. Você está divertidíssimo, muito bacana, olha, esse momento agora é fantástico. Olha só, o cara está no escritório, mas dá uma paradinha, vamos ver. Segue um pouquinho, Bosco, aqui. Quem nunca pensou em comprar um backlight, mandar imprimir alguma coisa, no início da pandemia, quando a gente estava se organizando, eu tenho certeza que muitos de vocês pensaram em comprar um banner desse. Olha, eu comprei uns 3, 4, mas depois que vieram aí os chroma keys, os backgrounds virtuais, facilitaram tudo, super legal. No escritório, né, garotão, não precisa desse backlight, a gente tem tecnologia para isso. Solta aí, vamos lá. Então, você precisa de algo? Está o seu modem bem? O que está acontecendo? Ei, Tom, tem algo que está errado com o meu prínter? Ah, sim. Eu não me importo com o seu prínter! Por que você não abriu um prínter? Então, seu prínter. Muito bacana. Olha, esse vídeo viralizou a internet, não sei se vocês viram, mas mais do que esse vídeo, sem dúvida alguma, a mensagem mais vista foram os 40 minutos do Zoom. Novidade, o Zoom tirou isso. Muito bacana, né? Olha aqui, muita gente tem falado de voltar para os escritórios, voltar para um ambiente híbrido, é um grande momento da gente rever as nossas estruturas do escritório. O escritório ficou fechado aí por um ano, um ano e meio. Olha lá, para a gente não trazer, talvez, né, aquela dificuldade antiga para esse novo que ficou muito mais fácil. Vamos lá, vamos soltar esse vídeo, ele é muito legal, trazendo insights de ambientes novos que nós podemos ver, né, ou seja, facilitando o nosso trabalho, experiências muito mais legais na retomada do trabalho híbrido, é isso aí. Tá bom? Esse é o momento, fique ligado, numa forma de nós passarmos um pouco essa informação. Vamos voltar para o nosso mosaico novamente. Pessoal, o que vocês acharam? Estamos trazendo inovações aqui. João Aldo, você que conhece bem a Live 50 CIOs, e aí, ficou legal? Rapaz, tá muito legal. Eu tô surpreso com a sua desenvoltura. Que isso! Ah, mas uma companhia maravilhosa de vocês. Pessoal, temos perguntas no chat, nós vamos endereçar para cada um de vocês logo em seguida para... A produção tá me trazendo aqui algumas perguntas, mas eu vou, na verdade, tentar pegar um pouquinho aqui, Reinaldo, uma pergunta que o pessoal tem colocado, Christian, vou fazer uma dobradinha depois. Foi necessário, está sendo necessário um time, um grupo multidisciplinar que tá cuidando desse processo da retomada pra olhar contrato de trabalho, olhar, né, ou seja, os melhores perfis pra cada tipo de novo modelo desse trabalho híbrido. Reinaldo, é um trabalho que tem que olhar a companhia como um todo. Na MRV, vocês montaram um grupo pra trabalhar isso? Na MRV, a gente tem o comitê de gente, né, que olha a estratégia de gestão de pessoas de uma maneira de uma maneira mais ampla, né, e aí tem a participação, inclusive, da presidência. Esse é um assunto que talvez hoje seja na pauta do conselho, na pauta do presidente, na pauta do diretor, enfim, sim, e teve, tem, e eu acho que vai ser contínuo, tá? eu entendo que esse é o, é um dos grandes papéis aí da área de recursos humanos da companhia, agora é criar esse novo, novo ecossistema, fazer esse ecossistema voltar a ser produtivo. Muito legal. Obrigado, Reinaldo. Então, o RH puxando, ajudando a puxar, que é isso que nós temos visto como realmente uma, uma bela iniciativa. Christian, pra vocês aí na sequoia? Eu acho que é da mesma maneira, né? Acho que os comitês, eles ganham uma importância cada vez maior pra discutir o que que acontece na vida das pessoas e em áreas específicas, né? Em setores, por exemplo, na logística, né? Além de back-office, você tem operações de apoio dentro de centros de distribuição e etc., tem necessidades específicas, né? Então, quando você vai mesclar o híbrido com o presencial, o híbrido com o híbrido, né? No home office e no presencial, isso às vezes traz alguns desafios como, tem que falar, não no limite caricato, né? Do vídeo que você mostrou, mas coisas que se aproximam a isso, né? De uma nova, praticamente, etiqueta de trabalho dentro do ambiente, porque está todo mundo falando no vídeo e tem gente que, às vezes, não se acostuma de volta no ambiente presencial e a gente precisa dar o direito de escolha para aquilo que, de fato, traz uma produtividade adequada, né? Tem esse lado do reencontro com o escritório, com novas regras, né? Com a própria máscara por incrível que pareça, né? Convenhamos, a gente tem que estar vigilante ainda muito em relação a aspectos como esse, de vez em quando a gente acaba vendo pessoas tirando a máscara para falar, né? Numa reunião, como se ela estivesse, assim, em casa, né? E isso requer um policiamento sem você também romper aí uma barreira do respeito, né? E da individualidade, mas de um pensar coletivo que a gente não pode descuidar e a gente não tem esse horizonte efetivamente até quando, né? Então, acho que é um trabalho de todos, RH levanta muito a bandeira, mas acho que todos nós, essencialmente os executivos, acho que tem um papel de dar o exemplo sobre essa nova forma de trabalhar sobre o respeito ao coletivo acima do individual nesse aspecto. Muito legal. Nós temos dado, inclusive, o próprio recurso da VAI para trazer pessoas de fora, né? Ele tocou assuntos de saúde mental, né? Eu acho que isso é importante nesse momento também, né? A comunicação e o esclarecimento das pessoas, né? Então, acho que é um ponto que também tem feito a diferença. Bem lembrado. Reinaldo, Christian, olha, o que nós queremos aqui levar e trazer como uma boa nova é voltar com tecnologia. Eu acho que esse trabalho híbrido, ele pode ganhar muito se nós inserirmos, né? As tecnologias certas, na intensidade certa. Por quê? Porque nós ganhamos muito com ela no momento do home office. E no momento híbrido, a tecnologia tem um papel ainda tão importante quanto para cumprir nesse grande, nessa grande jornada que realmente se inicia. Quero voltar aqui com o Joaldo. Joaldo, veio uma pergunta da nossa jornalista Gil e ela queria saber um pouquinho melhor como que essa nova oferta, né? Ou seja, de o ensino híbrido que está sendo ministrado na sala de aula, ao vivo, e o aluno poder também estar ao vivo na sala, ela pergunta um pouco mais essa parte do engajamento, né? Ou seja, como tem sido a técnica e a resposta dos alunos no engajamento, né? do início do híbrido. Como que você tem visto isso, Joaldo? Veja, Renato. Na verdade, esse projeto do híbrido do ensino só será disponibilizado após a autorização do retorno pelos órgãos regulatórios. Mas a ideia é que o aluno faça a opção, claro que alguns deles, nós temos sala com 50 alunos, com 60 alunos, com 30, faça a opção e a tecnologia dê a oportunidade dele agendar-se na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, ele estará disponível assistindo aula ao vivo, de forma assíncrona, em sua casa, no seu dispositivo mobile ou, como o Christian falou, em qualquer lugar onde ele quiser, ou se ele quiser se dirigir à sala de aula, à instituição de ensino, à sua sede, e assistir a aula presencialmente. Então, nós estamos montando centenas ou milhares de salas híbridas, totalmente integrada com a parte tecnológica de período letivo remoto, que nós chamamos, dando esta possibilidade de engajamento e dando esta possibilidade de escolha a todos os nossos alunos que estavam no presencial e que hoje se tornaram híbridos. Está aí. Com a voz dos especialistas, Jânio, não podemos deixar de passar aqui a jornalista Uli, ela faz uma pergunta em cima de uma afirmação que você já tinha colocado, mas extremamente interessante. Efetivamente, a tecnologia, ela viabilizou essa inclusão, seja territorial, seja por classe, seja por idade, dos alunos que muitas vezes tinham barreiras quanto a isso. É isso mesmo, Jânio? Estamos sem o seu microfone, Jânio. É o vídeo, o vídeo mostra isso. Jânio, com você. Está vendo? Isso acontece comigo o tempo todo. A tecnologia, ela permite muitas coisas. Quando a gente analisa, não só para a educação, ela permite principalmente uma escalabilidade de alguns produtos com redução de custos significativa. Está falando de duas coisas que aconteceram em termos de inclusão. Primeiro, é você conseguir trazer para dentro dos bancos escolares ou dos vídeos escolares pessoas que não conseguiriam ter acesso à educação por condições financeiras. Isso você consegue para uma série de custos através do modelo digital ou híbrido em que você tem uma redução significativa de valor de mensalidade. e você atrai dos grandes centros pessoas que não tinham condições de estudar e agora podem. Quando a gente avalia do mercado endereçado educacional brasileiro, que falávamos da ordem de 35 milhões de pessoas com idade acima dos 17 entre os 18 e os 45 anos, uma parcela pequena tinha feito curso superior no Brasil. Hoje, em torno de 18, havia uma penetração em torno de 18% da população em idade escolar. Quando vai para o norte, o norte e o nordeste e o centro-oeste caem ainda mais. O nordeste está em torno dos 13%, o norte está um pouco menor, o centro-oeste um pouquinho maior e o sul-sudeste acima dos 20%. E algumas razões. Algumas é. O aluno, ele terminava o ensino médio ou nem terminava o ensino médio e não queria mais estudar ou não tinha como ir para uma instância de ensino superior. O ensino digital, ele reduz significativamente o ticket médio e permite que o aluno possa estar, cair em alguns casos até 70% do valor de mensalidade. Isso, por si só, representa uma possibilidade de inclusão significativa em alguns casos, Renato. O mais importante ainda é que o valor do ticket da educação do aluno chega a ser menor do que o valor que ele pagaria do transporte para ir para uma instância de ensino. Se você considera que em cidades como São Paulo, por exemplo, se gasta em torno de 200, 300 reais para você sair de casa e pegar pela tarifa mais barata do transporte urbano para pagar 42 passagens de segunda a sexta, considerando o mês, ele teria um valor acima dos 200 reais. Hoje, o aluno faz um curso de administração em algumas das boas universidades do Brasil com um ticket perto dos 200, 220 reais, 250 reais. Isso representa uma inclusão do ponto de vista financeiro. E nós temos um outro tipo de inclusão que a tecnologia permite, que é a inclusão de quem estava em áreas e regiões mais afastadas ou cidades onde não havia a possibilidade de chegar ao ensino superior. Não estou falando de cidades como Cacoal, que é um polo agrícola de crescimento significativo de uma região que está crescendo muito e com renda média acima da renda do país. Não. Estou falando de cidades como Cruzeiro do Sul, no Acre, e que nós temos no nosso polo de ensino à distância alunos de uma tribo indígena que o aluno anda seis horas de canoa para chegar no nosso polo para baixar o conteúdo no seu celular ou no seu tablet, se levar para casa, passar 15 dias estudando, porque não tem internet onde ele está, e volta a cada 15 dias para fazer isso, para baixar os novos conteúdos e, às vezes, mais tempo. a tecnologia é de um nível de alcance, falando do ponto de vista de espaço e de distância significativo, ele chega a todo mundo com possibilidade, e do nível de alcance em termos de recursos financeiros muito maior do que tinha antes. A tecnologia permite as duas coisas em uma escala inimaginável. A barreira que faltava era da credibilidade, da qualidade da educação. Os resultados têm mostrado que o aluno do ensino digital, do antigo ensino à distância, ele é tão bom quanto o do curso presencial, porque ele tem uma coisa que normalmente falta no aluno presencial, ele tem disciplina, ele tem força de vontade, ele tem um propósito tão forte que o leva a passar 15 horas, no mínimo, por semana, estudando sozinho e com acesso às aulas online que ele tem. No caso dos cursos do grupo ser educacional, o aluno precisa, no mínimo, de 15 horas de dedicação semanal para ele ser bem-sucedido. O aluno do ensino presencial e agora do híbrido passa 15 horas por semana em sala de aula, mas ele não dedica 15 horas por semana estudando e se dedicando sozinho. O resultado está aí e mostra que, em geral, as notas do Enad, elas têm sido muito significativas em termos de comparação quando você pega um aluno do ensino digital, o aluno do ensino presencial. E, claro, você tem que comparar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual. Quando você compara por região, por localização, você não pode pegar um aluno que veio de um centro como São Paulo ou Curitiba, que tem boas escolas de ensino médio, comparar com um aluno que estudou lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, que praticamente não teve ensino básico. quando se compara com uma nota no Enad chamada IDD, que é o Índice de Desenvolvimento de Cent, você vê que, do momento em que ele começou até o momento em que ele terminou, o nível de evolução é significativo. Então, sim, a tecnologia permite inclusão, tanto do ponto de vista de áreas remotas, quanto do ponto de vista de possibilidade de alcance financeiro dos alunos. Obrigado.